Lembrando que dia 8 de março é aniversário da GearBest de 3 anos Então dá uma conferida lá no site que tem várias promoções Os links estão tudo na descrição aí, beleza? Onde você encontra acessório gamer, acessório eletrônico e smartphone, entre outros produtos Esses produtos que estão passando na tela estão com desconto único Que consegui especialmente pra vocês Confira na descrição desse vídeo os links e os cupons de desconto de cada produto E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez vem uma explicação rapidão aqui, mano Que eu demorei pra trazer GTA V, velho Porque eu não tô sem trazer todo dia não Mas eu vou depender muito da força de vocês Então vocês querem que eu trago GTA V todos os dias, né? Então senta o like nisso aqui, mano Mas estoura o like que daí eu trago GTA V todos os dias Que é essa série minha de vida de youtuber, beleza? Quero fazer várias coisas diferentes E ainda assim também fazendo um pouco do modo história E outro, eu não tô conseguindo jogar GTA Online com mods Eu não sei porquê Eu vou tentar arrumar isso Se eu conseguir eu trago GTA Online com vocês com o mod daí Como vocês podem ver eu tô com o mod instalado aqui Que são das motos, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido E mano, bora pro vídeo aí que vai tá show esse vídeo, mano Na moral Bom, mais um dia aqui Nosso segundo episódio dessa série de vida de youtuber, mano E hoje, hoje eu tô revoltado, mano Hoje eu peguei essa motona aqui que é esse J6, mano Do meu primo emprestado, filho Que eu vou arrebentar geral hoje, mano Hoje eu tô, tô, ó Nossa, tô a mil graus, mano Hoje o que que eu pretendo fazer, mano? Fazer um desafio pro nosso vlog, moto muito louco aí, mano O desafio é o seguinte Atentar os tiras, mano Hoje ela vai meter o louco nesses tiras, velho Eu quero ver qual que vai ser o rolê disso, mano Eu tô já armadinho aqui um pouco, né Vamos fazer um pouco de desgraça Mas primeiro vamos meter o louco nessa moto aqui, mano Vê até onde ela bate, velho Eita, nossa senhora, meu parça Ela pega uma velocidade insana Eita Eita Hum, tá da frente Tá da frente, meu amigo Se reclamar, leva a bala Se reclamar, leva a bala Não é escortar a gente Eu vou só fazer aqui, ó É, tion Só segura, mano Vamos que vamos Deixa eu sair daqui, mano Vamos que vamos Deixa eu vou pra caminhar Hum, rapaz Fazer esse tiozinho com a minha pera O que foi, filha? O que foi? Tá tirando? Tá tirando? Tá tirando? Tá tirando? Tão tirando comigo, é? Olha a frente Olha a frente Chato pra caralho, mano Agora deixa eu Pô, não posso nem patinar com a minha moto aqui Que eles já reclamam O bagulho ficou louco mesmo agora Vambora Atropelo mesmo Vamos que vamos Vamos sair daqui agora, mano Porque vamos chegar na hora do nosso desafio, filho O desafio vai ser atentar os tiros, mano Preciso encontrar os tiros aqui, velho De alguma maneira Tem umas maneiras de chamar os tiros, né, mano Mas eu quero fazer diferente, mano Eu quero encontrar um carro deles, mano Isso aí só no grau Cadê o senhor? Ah Ai, da frente Essa bike da rua, moleque Vai pra ciclovia Quando a gente chega lá nos tiros, mano Já era, filho Pegando os tiros, o bagulho vai ser louco Vamos ver Vamos ver qual é o máximo que essa moto pega aqui, mano Aqui não tem perigo Não só Não só Sai da frente, tiozinho Sai da frente Que essa lata velha Que o bagulho é louco aqui, mano Não para, não Você é louco Eu devia ter pegado a rodovia ali de cima Pra sair mais fácil lá, mano Agora eu vou ter que dar uma volta do caramba Ah, não Acho que tá Não, se eu cortar aqui vai ser contra a mão Não tá na hora de fazer isso, não, mano Aqui, 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 aqui É, rapaz Aqui eu vou passar Hum Agora vamos, mano Vamos pegar esses tiros de jeito Vamos começar o nosso desafio aqui Porque tá na hora já, né, mano Vamos começar o desafio Vamos fazer um teste aqui, mano Quase, quase, quase Vamos fazer um teste aqui, mano Deixa eu ver É um tiro ali na rua que tá passando? Não, tiozão engravatado Tiozão engravatado Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, mano Aê, tio Aê, tio E aí, vacilão Hã? 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 Tu é vacilão? Tu é vacilão? Tu é vacilão? Aí, ó Shiro tão vindo Vamos subir na moto Pega a moto, pega a moto, pega a moto Vamos que vamos Vamos que vamos Vem, 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 vem Ah Uhul Cadê o Shiro? Tão cá Mano, eu vou bater de frente com eles, mano Cadê, 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 cadê Eles tão aqui, ó Eu vou dar de frente com eles aqui, ó Olha lá, cadê o Shiro? Cadê? Ih Uhul Hã? Hã? Agora é louco, tio Mano, esse negócio da... Filho da mãe Tentou me fechar? Tem outro tiro aqui, mano Eu preciso cortar pra cá Porque eu quero Quero aumentar a dificuldade, mano Vai vir algum tiro aqui? Ih, o Shiro nem me alcança, mano Colocar o capacete Tem pra ficar seguro E... Vambora, fi Vambora que o Trio vai ser louco Ih, o Shiro já se perderam de mim, mano Olha isso, velho Os caras não aguentam, mano Não aguentam Os caras não são de nada, mano Deixa eu entrar aqui nesse bequinho aqui, velho Deixa eu entrar nesse beco aqui E arrumar essas coisas, mano Agora eu vou... Vou partir pra uma agressão Mais alta aqui, mano Pegar minha pistolinha Agora vamos Vamos ver se é louco Ah, agora é melhor esses caras Espeitarem Porque hoje eu tô pistola, mano Hoje eu tô pistola, velho Literalmente Nossa Senhora Oh! Ah, não Não! Quase morri atropelado, mano Cadê? Próxima vez Mexer comigo, mano É isso que vai acontecer Vambora Filho da mãe O cara me fechou ali, mano Comecei a morrer mesmo Vamos que vamos Que agora o Shira tá atrás de nós de novo, mano Cadê o Shira, velho? Cadê? 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 Pra arrebentar a boca do balão desses caras Pô, eu preciso ir lá na hora de arma Comprar arma de novo, mano Na moral Comprei malto azar, mano Se eu vim aqui O que que tem aqui? Seu carro bom aqui? Uma moto boa aqui? Será? Porque essa moto minha já bateu tudo Não tem nada Vamos que vamos Para frente, filho Para frente Você acha que eu tenho tempo pra essas coisas? Os caras, mano Os caras tão me fechando Acho que pra cá eu só vou sair longe, mano Os Shira não vão me cansar aqui, mano Os Shira são um lixo Na moral Os caras não conseguem me pegar, não, mano Os caras não conseguem Eles não têm os dom Ou porque minha moto corre demais Só pra aqui, mano Aê Aqui vamos Estorpelar isso aqui Isso é muito legal Ah, chegou Chegou, filho Me pega então, moleque Nossa, não tô conseguindo Não tô conseguindo Ele tá vindo Ele tá vindo É o carro lançando o dedo no meio pra mim, mano Deixa o Shira Deixa o Shira Ihuuu Ha, ha, ha Esses Shira são um lixo, mano Parar o caramba, mano Quem vai parar agora é vocês Seus bosta Vamos porra, moleque Agora o negócio vai ficar louco aqui, mano Agora sim, mano Agora vai dar Nossa, agora os bichos vão vindo louco pra cima de mim Cê é louco, tio Se eles me pegarem, eu pego uns 10 anos de cadeia O que vamos Ihuuu Vou dar de frente com aqui, mano Vou dar de frente com aqui, ó Uhuuu Uhuuu Sai Sai da frente Cê é louco Agora tá massa, mano Cortar aqui Ó, agora eu preciso achar um lugar pra me esconder, mano Não vai dar ruim isso aqui Ai, aqui é bem que eu sei saída, mano Vou aqui, eu consigo ficar escondido Deixa eu largar a moto aqui Será que aqui eu fico escondido? Será que eles vão vir aqui, mano? Tem helicóptero, velho Nossa, tem helicóptero atrás de mim, mano Vamos dar no pé, vamos dar no pé, vamos dar no pé, vamos dar no pé, vi Não, já, já Ih, a polícia já sumiu, já Ha, ha, ha Dei fuga, moleque Vamos aqui, vamos Ah, vi Não tem essa não, mano Ninguém me pega, velho Eu sou o rei desse lugar Vamos na praia ali, mano Vamos na praia aqui, velho É isso aí, tio Vou ver que eu posso entrar com a minha moto sim Posso sim, posso sim Aqui não tem proibição, não Uh 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 Aê, moleque Deixa eu Só trocar aqui, né, mano As outras armas que são de brinquedinho, tá? Não pega, não É só enfeite mesmo É airsoft Mas não é pistola, não, filho Deixa eu tirar esse capacete Jogar de fora Vai, não quero mais esse capacete Vai pro lixo Uh Uh Lala E aí Toma essa bica aí Fala comigo, não Vaza 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 Onde estão indo? Onde estão indo? Lixo Lixo Vou pegar minha motinha aqui Quer ver agora como conquista, mano Aqui, vamos Só devagarzinho, devagarzinho Nossa, não vai me dar bola? Beleza, então Beleza Tem três segundos pra correr Tem três segundos Um Dois Não correu Vambora Então você vai aprender a voar agora Nossa Desculpa Parece que eu te atropelei, não é mesmo? Bosta Vambora Vambora que meu dia ainda não acabou, mano Essa praia aqui tá chata pra caramba Tem que vir final de semana aqui, mano Na moral Melhor, melhor dia Deixa eu só sair aqui Eita, difícil Aqui é meio chato Aí, vambora Então estamos de boa Ok, vamos, tio Porque agora a gente tem que meter o louco de novo Tem que terminar isso aqui, mano Isso aqui é meio perigoso Ou meter bala nos caras de novo, né Fiquei arriscado Falar pra você, mano Fiquei com medo de ser preso Pra correr? Bom mesmo E você? Vai querer tirar um racha? Vai, sai do carro então, moleque Ah, beleza Beleza Não, calma aí Agora vai rolar aqui Nossa, velho Nossa, mano Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vem, vem, vem Não é esse aqui O cara conseguiu fugir de mim Minha moto tá dando pau já Na minha moto já, mano Tá dando pau nela já Tem que dar pra ela pra arrumar, mano Aí, tá melhor agora Tá, tá, tá tenso, né, mano Tem que dar uma revisão nela Meu primo não cuida direito O bagulho é louco Tem que dar só um Eita Eita Essa moto corre demais, mano Você gosta de ficar sentadinha aí Lendo no seu tablet Mas você gosta de ficar lendo no seu tablet Então lê isso aqui, ó Nossa senhora Liu? 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 Obrigado Quem que riu? Quem riu? Você riu? Você riu? Você riu? Quem mandou se rir, seu bosta Toma Quem rir da desgrada dos outros Tem que apanhar também Seu merda Agora vamos com o policial atrás de nós agora Só pegar a motinha aqui E dar no pé, mano Pra finalizar com estilo Mais um Vira de youtuber, mano Mais um Ele vai gravar aqui no mundo do GTA Do dia a dia, mano Que bagulho é louco Sença, amigo Muito obrigado Sai da frente, você não atropela Sai da frente, você não atropela Sai da frente Tô com paciência hoje, não Tô sem paciência Vou trocar essa moto mesmo Meu primo não vai vender ela mesmo Então tô fazendo o que eu quero Uhul Vamos passar, vamos bater Ó Isso é muito maneiro, cara Nossa, agora tem muita polícia Desculpa, boys Ok, vamos, tio Vamos ter que dar fuga aqui agora, mano E ficar suavão É isso aí, mano Agora já era, mano Adeus, foi de boa Foi easy Mais um dia muito tranquilo Muito feliz Ah Essas polícia acho que pega eu, mano Na moral mesmo Meu Deus, vocês acham que conseguem me alcançar mesmo Ai, ai São uma piada esses caras São uma piadas, piadas Mas É isso aí Eu espero no fundo do coração E vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like, mano Se inscreveu no canal E conferir os últimos vídeos do canal Beleza Esse aqui foi um vídeo bônus Foi o terceiro vídeo Então isso quer dizer que tem mais dois vídeos no canal Dá uma conferida lá E é isso aí Eu conto com o like de vocês Eu conto com a ajuda de vocês Bom Um abraço do Sky E lógico Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou Um beijo pra quem quer Um beijo pra quem quer